O DJ do baile deixa as novinha maluca O DJ do baile deixa as novinha maluca Quando lança esse beat, a bunda para as alturas Então joga chuca, então joga chuca Então joga chuca, que o bonde vai à loucura Então joga chuca, então joga chuca Então joga chuca, que o bonde vai à loucura Olha só mulher, joga, joga na piroca O baile já tá lutadão, pro jeitinho que tu gosta Olha só mulher, joga, joga na piroca O baile já tá lutadão, pro jeitinho que tu gosta Ela vai pra frente, ela vai pra trás Vem jogando por sinal Ela vai pra frente, ela vai pra trás Vem jogando por sinal Mete pra caralho, gostoso, um cara de bravo De lá lá já tá trajado, desse jeito eu me amarro Mete pra caralho, gostoso, um cara de bravo De lá lá já tá trajado, desse jeito eu me amarro Bota, 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 bota de papar Piroca sem pena, tem que a puta gostar dos novo E que é problema? Bota, bota, bota de papar Piroca sem pena, tem que a puta gostar dos novo E que é problema? Bota, 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 bota de pato de cada vez E não para, puxa mais um pouco E piroca no fim, faz com a gata de nuca E não para, puxa mais um pouco I wish you very, my girl